bom dia boa tarde boa noite eu sou aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente pra vocês que viram que faz tempo que eu estou aqui sem fazer vídeo o negócio é o seguinte vocês estão vendo eu gravando black desert online eu queria mostrar pra vocês um negócio que está acontecendo com o obs studio no windows 10 ponto no windows 10 só que a versão 18 03 né que o pessoal fica falando que aconteceu algum bug com a versão é desse sistema que acontece é deixa eu mostrar que melhor trabalho vocês aqui o jogo ele está funcionando normal e o gravador está funcionando normal só que quando eu executo pelo windows media player em mp4 ele deixa os três primeiros segundos tudo tela preta aí depois a funciona normal certo só que deu o que acontece eu baixei o mp4 isso no clássico e eu tenho como abrir ele como outros não é como outros arquivos aqui aqui eu vou abrir de novo tá vendo aqui vai contar com 3 segundos ali já tá aqui certo só que esse vídeo se eu der um abrir ele como windows media player por exemplo ele vai dar o mesmo e ele vai funcionar normal é muito estranho que no windows media player ele tem assim os três segundos vamos ver se ele renderiza para cá não renderizou o vídeo normal ele começa aqui com o personagem só que no clássico cara não sei porque demônios não está renderizando certinho o deck e já no windows media player está funcionando normal ou seja o personagem começa em um lugar aí ele vai para o outro depois de três segundos e o clássico que deveria dar esse apoio porque ele tem um suporte mp4 não funciona não sei porque se alguém souber como consertar esse erro aí cara ficaria muito agradecido sério mesmo porque cara eu não sei o que acontece nessa parte né é instalei os codecs do calírio para poder fazer isso daqui funcionar e não sei cara simplesmente não não funciona é muito estranho sabe não sei se é questões de alcance de saída eu não sei realmente o que pode tá o que pode estar acontecendo sabe é só sei que aqui a princípio não não funciona né mas assim não sei se aqui vai dar alguma uma interferência alguma coisa assim não sei se vai falhar miseravelmente mas aqui a princípio ele não tenho os primeiros segundos como se realmente não existisse só ele trava né ele vem aqui da onde ele ó fica travado ele só vai dar tração a partir do momento que e ele achar que se deu bem então eu não sei o que acontece nesse e eu pensei que era um problema galera com essa com essa versão eu achei bem estranho na verdade muito estranho sabe e daí aqui a princípio não não sei o que fazer não sei se tem algum problema aqui de ele não sei se tem algum problema que ele que tenha que mexer alguma coisa mas isso é só quando eu gravo por lucro de que eu vim aqui nas configurações é quando faz a gravação pelo vídeo do que sim que tá em 2k e né aí se eu colocar 26 mil também fica travando no nessa versão aqui do do media classic por isso que eu resolvi testar aqui tanto no nome de player normal né quanto no que sim o que sim que achei bem interessante né porque ele realmente começa aqui ea imagem até mais clara olha ele começa aqui embaixo ele começa aqui no que sim que funciona perfeito agora o porquê que no media player não tá dando certo com que é o windows media player classic tá eu tenho que deixar isso bem claro pra vocês o clássico ele é muito antigo então tem coisas que não funcionam não era era pra simplesmente funcionar então se vocês estão com problemas aí no vídeo de vocês é uma questão sim é de codec porque eu não sei cara é sério não eu não sei mesmo sabe porque que é como acaba acontecendo isso não faço a mínima idéia simplesmente não funciona daí ele pega a partir do momento que ele foi se eu colocar os pulos aqui ó tá vendo ó isso daqui ele consegue entender ó né mas pegar o começo do vídeo as primeiras frames do vídeo ele não entende isso eu achei muito 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 estranho não faço não faço não sei o porquê que acontece isso não não faço a mínima idéia né se isso daqui é algum problema de reprodução eu tô tentando descobrir né o porquê disso tem os filtros aqui mas não faço a mínima idéia cara não saber infelizmente é talvez eu tenha que reinstalar e mexer em algumas configurações porque sempre funcionou bonitinho sempre funcionou tranquilo e eu fiquei com meio com medo até falei porra o vídeo ficou todo cagado aí quando eu fui ver o vídeo estava funcionando normal estranho demais né não sei se é filtro se alguma coisa e não me parece ser algo assim mas fica aí a dica pra vocês não se desesperarem e agora quando eu toquei aqui a imagem ficou escura e eu joguei para o youtube que é esse daqui o vídeo né e no youtube ele estarta normal ele estarta desde o comecinho a tela preta olha lá e aqui ele está só em full hd mesmo eu salvando ele em 2k ele ainda não renderizou aqui pra tratar 2k o vídeo e ele fica escuro no youtube ele fica como se fosse o windows media player mesmo sabe o codec do ó e começa ali paradinho já é o youtube ele tem um codec próprio a mais qual que você enviou realmente em vez daqui vocês forem ver aqui ó os detalhes olha tá com 1440p agora por que que o por que que a execução do dele fica toda zoada aqui não faço a mínima ideia não entendi mesmo sabe aqui em filmes e tv seria do próprio windows né onde ele também mostra bem escuro e ele mostra assim do início então realmente eu acabei descobrindo que é um problema só com a reprodução do windows media player classic então às vezes você está com o vídeo todo picotado está todo travado pode ser isso outra coisa também que o pessoal fala quando o vídeo está com muito lag o vídeo todo o vídeo está totalmente travado é que você tem que diminuir aqui a resolução tem que colocar em full hd ou até em hd tá então isso também foi algo que aconteceu aqui comigo que deu esse problema sabe outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que o obs também o clássico aqui eu estava com esse problema também tá tipo ele só ele simplesmente travava a a screen aqui ó essa pré visualização deixa eu ver se eu consigo capturar a do jogo essa screen aqui ó ela travava entendeu eu ficava mexendo aqui tentava iniciar graça ela travou aí o que que eu fiz eu fiz aqui no definição eu vim aqui na parte de do quicksync aqui do avançadas e troquei aqui só porque estava em 1 eu coloquei em 2 aqui deixei em write aqui em cima deixei em 3 o intervalo do keyframe e daí parou de travar e aqui estava em 10 mil eu coloquei 6 mil daí aí dei um aplicar um ok e funcionou normal o quicksync parou de travar até a tela de screen porque o obs clássico ele tá dando muito problema nesse windows também sério ele tá dando muito problema nem tanto que eu não tenho nem os perfis aqui de cenas as cenas eu tive que digamos importar né como cenas mesmo o meu perfil coloquei aqui sei lá agora que ele tá aparecendo mas antes não tava então assim galera tá bem louco o obs studio o obs clássico tem gente que instalou o windows 7 de novo na máquina para poder fazer funcionar então tipo é muito estranho entendeu isso daqui é muito estranho acontecer esse nesse daqui é filtro acho que não vai interferir em nada é a faixa de vídeo só funciona e realmente eu não faço a mínima ideia do porquê que tá assim sabe antes funcionava normal eu salvava em quicksync funcionava normal agora tem tem tido esse problema só que daí já o problema com com media player aqui ele funciona normal e a mesma configuração que tá aqui uma pena só que ele não ficou em 2k não sei porque não sei se algum problema com a depuração do próprio sistema mas vocês verem eu fiz o vídeo em 2k e ele não entendeu e ele simplesmente não foi como 2k mas ele ainda tá muito escuro ele tá muito escuro a renderização dele mas o bom é que funcionou se eu coloco em tela cheia aqui né o full h dele até que acabou ficando um pouco bom dá pra ver que tá bom tá legal os gráficos lhe dá para o pessoal ler entendeu tá escrito na tela então acho que era isso então assim é no windows no 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 media player classic ele tá quando é quicksync tá ficando todo cagado eu vou tentar fuçar mais um pouco pra ver se eu não instalei o calírio errado alguma coisa assim vou até baixar o calírio de novo porque às vezes falta alguma coisa sabe às vezes realmente falta alguma coisa aqui no no dos pacotes e é estranho sabe porque eu tentei pegar o pacote eu vim aqui em downloads né tentei pegar o pacote mais top entendeu aqui tem tudo tem todos os tipos tem até o esse mega aqui ó tem até o ffd show que quando está gravando aparece o ffd show aqui embaixo só tem um problema e como não tá aparecendo eu tô quase acreditando que eu acabei instalando só o calírio fui não querer o mega mas não era né porque aqui ó é muito estranho sabe e aqui já tá como eu já tinha usado esse link então sei lá né vou tentar agora fazer o full aqui e vamos ver se pelo menos a parte do full funciona eu não posso ter certeza que acabei fazendo isso então fica a dica aí pra vocês eu vou tentar instalar ele por cima né aqui quando vocês estão vendo se ele informar já está instalado deseja reparar eu vou tentar deixar todas as permissões para ele porque a princípio no caleiro só tinha eu só deixei o mp4 acho porque no media player normal não funcionava então assim a princípio dá pra ver que foi realmente um problema agora tá aparecendo no mega aqui ó que o mega ou o que acontece essas opções ffd show ele é uma opção que realmente funciona porque eu já vi isso daqui nos logs do o bs então fica a dica a gente tem um eu não sei se você tiver começando o vídeo se você está tentando executar o vídeo é ponto mp4 né ah mas por que que você fez isso por que que você instalou o media player clássico porque alguns tempos atrás eu tentava abrir ou até criar os arquivos eles ponto mp4 e esses arquivos eles não abrem pelo windows media player entendeu eles não abrem pelo windows media player comum sabe sem você instalar o codex eles não abrem a hoje está abrindo porque eu tenho o codex do dele né mas assim fica a dica pra vocês tentem instalar o o codex do mega calírio né vou instalar que vou testar então o vídeo acaba por aqui se você gostou do vídeo se inscreve curta e compartilhe no canal e às vezes galera pode ser simplesmente codex tá que tá fazendo a sua gravação ficar toda travada fica bugada e etc outra coisa que eu fazia no clássico também ali e daí talvez eu vou atentar daqui a pouco né no bs studio é um bs studio né era aumentar a quantificação gravação para ficar mais bonito possível aqui eu justamente com 26 mil é de dica bits né que são essa daqui ó deixa eu mostrar aqui pra vocês quando você vem aqui ó tem essa configuração que a taxa de bits né então eu sempre tento deixar aqui ó em 26 mil então assim é aqui tá 16 mil porque tá dando problema mas é se eu instalar o calírio e tentar e verificar aqui ele vai renovar o midiplay que ele acabou eu já vou até mostrar como é que instala ele para ver se o vídeo fica desbugado mas aqui eu já vi que o vídeo não tá bugado ele tá com uma outra um outro formato eu não sei porque que a correção gama dele tá tão preta tela assim achei até bem estranho isso porque de de stream ou de vídeo a gente tem uma correção aqui ó a esse daqui acho que não vai ter cadê aqui avançado aqui tem uma correção gama que é aqui ó aqui você corrige porque aquela aquela gama de cores ali que tá ficando muito escuro geralmente é aqui que você mexe mas enfim ó vamos tentar executar aqui vamos ver se vai dar certo que eu lembro que esse ffd show ele mostrava aqui quando estava executando ou gravando e hoje em dia já não mostra ele vai pedir para reparar provavelmente ó é por favor fazer o upgrade tá vendo vai instalar as coisas que não tinha isso é muito legal talvez o bs de creche agora talvez bug eu não sei mas é aqui ó aqui já disse que tá fazendo upgrade cara então eu não tinha essa versão instalada e às vezes pode me ajudar na questão de visualizações engraçado que ele não deu algumas opções da última vez eu instalei aqui ó um correto de todos mas enfim engraçado que aqui ele não deu configurações ó aqui é o áudio e ele não deu ele não deu a que estranho isso aqui eu tenho começando lá embaixo o sespeciona da vez na espera deixa eu investigue favor que eu viro começa a volta aqui ó ó use meridic ó aqui os codecs que eu falei pra vocês tá vendo tá usando meridic ó meridic ó recomendado o microsoft de vix o mp4 que eu falei pra vocês esse daqui ó a microsoft né mas enfim não vou mexer nesse daqui por enquanto mas deixa ele ali vamos lá ver só se vai dar alguma coisa de diferença eu acho que não vai dar em nada mas aí olá agora que eu instalei o codec ó tão vendo que agora ele vem aqui no começo é o mesmo vídeo tá vendo agora funcionou ou seja ó tá vendo que agora ele tá aqui ó antes eu passava três segundos e dava tela preta nessa parte ele só só ligava a hora que tava aqui já e agora eu consigo voltar ou voltar por um segundo que eu consigo voltar o frame da onde eu queria agora travou mesmo que beleza engraçado ele não volta aqui voltou ó eu consigo voltar o frame aqui trava ó aquele buga mas aqui no começo eu consigo voltar o frame ó eu posso pausar e voltar no começo o começo eu consigo voltar agora esse frame da metade eu não consigo voltar aí ele pega o frame a partir dos três segundos aqui eu consegui voltar então beleza vou voltar daqui aí eu volto pra cá a beleza voltou é agora com o codec eu consigo fazer o o mid aqui fluir fazer normal bom galera era isso só para mostrar para vocês aí que às vezes é um problema de codecs tá que às vezes não tem a ver os seus drivers ou suas configurações mas isso é uma ideia aí para o pessoal que tá usando o bs classic e tá dando tela preta na hora que você vai visualizar ele a hora que você vai visualizar ele beleza então é isso muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui até mais e boa sorte no bs classic para vocês configurarem eu ainda continuo com problemas no lozinho mas talvez depois que instalei esses codecs talvez funcione eu não sei mas qualquer problema de tela preta de ocorrer no windows 10 galera é bug é sempre tem alguma configuração já chata de fazer ou algum programa que é para executar e acaba não abrindo o arquivo também né beleza é isso forte abraço todo mundo e fui